FUEREM DO RONDE cara bom caramba matei meu deus do ceu se eu ganha esse round vei Ai, ai Igual que alguém iria virar as rodas de palaço Que medo, muleque O malu, a câmera do dito Ae, ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ué, você precisa acompanhar o maluco de mercado, mercado Tô nem nao, os caras é muito devagar Menos noventa e liga Mira ele ai E mercado e liga Deu menos noventa Tá no meio Estrifando Terraristas ganham Eita porra ninguém ta pra ajudar, oh Ajuda ai o inimigo Matar os caras na A aqui mano do céu Porra Machucou em Eita porra A janela foi de aula A janela foi de aula E o Peguei o Ed Então passa a LB, passa a LB Janela, janela, janela vai ter Passa a LB Cuidado, cuidado Mano eu vou passar L com a C4 Tô nem nao Era outro L Boa pegou a LB Ué, você precisa acompanhar o maluco de mercado Tô nem nao, os caras é muito devagar Menos noventa e liga Mira ele ai Mercado e liga Deu menos noventa Deu menos noventa Tá no meio Estrifando Meu Deus do céu Tem flecha no azul? Garagem de menos noventa mano Azul e garagem Vai Vai Pode ser o costinha B velho Deixa a branca Ah, me respeita moleque horroroso